Olá a todos, hoje vou-vos falar de uma aplicação para Android e Windows, o MoneyManage EX. Vamos arrancar com a aplicação. Este é o aspecto inicial da aplicação, aparecem-me aqui todas as contas que eu já criei. Posso entrar numa conta, tenho aqui as transações, faço aqui as novas transações. Vou exemplificar uma nova transação, posso selecionar um levantamento a um depósito, a uma transferência para outra conta. Aqui seleciono a data, com este calendário. Seleciono a importância e portanto as entidades que eu já criei. Não é, vou voltar aqui atrás, só estou a exemplificar uma transação. E as categorias estão bem que já criei. Portanto escolheria aqui uma categoria e fazia voltar atrás. Depois de ter os campos todos preenchidos, dava ok e estaria a transação feita. Vamos ver os menus do MoneyManage EX, portanto aqui temos... Abrir a base de dados, a sincronizar, pode sincronizar manualmente, mas a aplicação faz uma sincronização de tempos em tempos, logo que tínhamos o Wi-Fi ligado. Adicionar transação, pode ser feita por aquela ecrã. As contas, aqui nas contas, podemos criar as contas que queremos. Portanto eu tenho estas contas, mas posso adicionar aqui com o sinal mais, posso adicionar mais contas. O nome da conta, o tipo da conta, portanto posso selecionar aqui o tipo da conta, investimento, a ordem, investimento, a prazo, etc. O número da conta e vários dados relativos à conta. Portanto, voltando ao menu, nas categorias também podemos criar categorias. Portanto, lista-me aqui as categorias que já tenho, não é? E com este botãozinho da esquerda posso editar uma categoria. Com o botãozinho da direita, com o botãozinho da direita, posso criar uma categoria nova. Embora diga em cima de ter categoria, cria aqui uma categoria nova. Voltando ao menu, temos aqui as moedas, está definida o euro. Os beneficiários, também podemos ter uma lista de beneficiários. que podemos ir acrescentando, eu vou pôr o teclado para baixo, podemos ir acrescentando por aqui com este sinal mais, podemos ir acrescentando aqui novas categorias. Aparece sempre editar, mas é criar. Portanto, esta base de dados, a base de dados do Android, tem compatibilidade com a aplicação que é concebida para o Windows. A aplicação do Android é descarregada através da Play Store. Temos ainda aqui acesso aos relatórios. Relatórios de despesa, da receita, de categorias, de entidades e receita versus despesas. Vamos ver só aqui os relatórios das receitas, por exemplo. E aparece-me aqui um gráfico com os relatórios das despesas e as respectivas importâncias. Poderíamos explorar os outros relatórios todos. Aqui ainda no menu, podemos, saímos da aplicação por aqui. Vamos sair da aplicação. Deseja cancelar a aplicação, ok. Deseja fechar, ok. Portanto, é este o ícone da aplicação. Para o Windows, existe esta página www.moneymanager.ex.org.download Onde podemos fazer a instalação, descarregar os fecheiros de instalação do Windows 32-bits executável Ou o Windows 32-bits portável O Windows 64-bits executável Ou o Windows 64-bits portável Também existe para Mac OS Para Linux No caso do Android, já disse que poderia ser descarregado na Play Store E pode ser também obtido o fecheiro por aqui, o APK Que é um fecheiro de instalação do Android Mas a maneira mais fácil seria Instala-la através da Play Store, no caso do Android Aqui vamos ver o aspecto da aplicação no PC Vou dizer onde é que está localizada a aplicação Por exemplo, eu descomprimi Eu fiz o download da versão portátil E descomprimi os fecheiros todos para este diretório Para programas, para os programas E tem aqui o Money Manager E dentro do subdiretório, o BIN Tenho o MMEXE É por aqui que eu arranco a aplicação Podia criar um ícone Mas não, portanto aqui tenho Exatamente as mesmas transações Que tenho no Android Porque posso ir aqui ao Dropbox Vou aqui a A minha base de dados Chama-se Joel MDB Portanto MNB Portanto MNB Chegaria aqui e fazia um copiar Um copiar Já poderia fechar esta janela E chegaria aqui E ia aqui ao Money Manager Onde tem aqui o Joel MB E fazia um colar E portanto teria as duas bases de dados Sincronizadas Portanto neste momento tenho as bases de dados Sincronizadas Aqui posso fazer uma Marcar como reconciliada a operação Tenho acesso aqui Aos agendamentos Que são as transações Que se repetem Periodicamente E me aparecem E me aparecem aqui Por exemplo como transações Que ainda não foram realizadas Essas de pagamento do IMI Que ainda não os fiz Que são feitas até o mês de abril Ainda não fiz essas transações Tenho acesso aqui Portanto às várias contas Que eu criei Aos agendamentos Orçamentos não fiz nenhum E tenho uma série de relatórios Por exemplo Por onde vai o dinheiro De onde vem o dinheiro Portanto aqui poderia desdobrar isto Não é? E teria relatórios Relatórios por categorias Relatórios por pagamentos Quer dizer Teria Todo o tipo de relatórios Possíveis Dentro desta Aplicação Rendimentos Verso despesa E Em campo Em campo serão entradas Verso Expenses Despesas Portanto receitas Verso despesas E o cash Por fim O cash flow Portanto Portanto são Duas aplicações Que Podem ser utilizadas No PC E no Android Para controle Das finanças pessoais E acho que vale a pena Fazer a instalação Delas Porque são Aplicações Que são gratuitas Para já É tudo Se gostaram do vídeo Façam um like Subscrevam o meu canal E até a próxima Salam Salam